Amor, redoar a vida pelo irmão Prova que eu vou maior não vai Redoar a vida pelo irmão Feliz temos dor, o meu novo mandamento Amar-nos uns aos outros como eu os tenho amado Prova de amor maior não vai Redoar a vida pelo irmão Prova de amor maior não vai Redoar a vida pelo irmão Prova de amor maior não vai Redoar a vida pelo irmão Redoar a vida pelo irmão Prova de amor maior não vai Redoar a vida pelo irmão Redoar a vida pelo irmão Redoar a vida pelo irmão Prova de amor Redoar a vida pelo irmão Prova de amor maior não vai Redoar a vida pelo irmão